Chuvas no Nordeste! Olá amigos! Voltando depois de alguns dias de férias, nós estamos vendo o extremo sul baiano, litoral também baiano, a região de Salvador, com chuvas nesta terça-feira, dia 30 de julho de 2024. Neste sistema, nós vemos alguma chuva também no Nordeste baiano, pequeno ponto, às 4 horas da terça-feira, dia 30 de julho. E o restante do dia, nós teremos chuvas no extremo sul baiano, no litoral Iagreste, e também no sul baiano, próximo à vitória da Conquista, e na região de Salvador. Vemos também algum ponto acima do Ceará. Vou mostrar aqui um pouquinho. Acima do Ceará, nós vemos uma mancha, né? A Azicite ainda está um pouco baixa, transitando, o que pode provocar alguma chuva no litoral do Ceará, Piauí ou Maranhão. Isso na terça-feira. Quarta-feira, dia 31 de julho de 2024, nós temos novamente o extremo sul da Bahia, até próximo ao sul da Bahia, Vitória da Conquista, com chuvas. Algumas chuvas também no litoral Alagoano. Às 18 horas da quarta-feira, 31, litoral Pernambucano também. 19 horas, litoral Alagoano. E praticamente o dia todo, nós vamos ter chuvas pelo extremo sul baiano. Também alguma chuvinha no noroeste do Maranhão. Veja aí, 14 horas. Passa uma breve chuva no extremo noroeste do Maranhão. Quarta-feira, 14 horas. E é isso. Então, alguma chuva em Pernambuco, Alagoas e sul da Bahia. Quarta-feira, já para a quinta-feira, a situação melhora, previsão melhora, as chuvas, previsão de chuvas praticamente em todo o litoral leste e nordestino. Destaque para o extremo sul baiano, parte do sul da Bahia, Segipe, Alagoas, Paraíba e novamente o noroeste do Maranhão. Quinta-feira, às 5 da manhã, nós temos chuvas no litoral paraibano, litoral iagreste, Segipano, litoral sul da Bahia, sul da Bahia, próxima vitória da conquista. 11 horas, noroeste do Maranhão com chuvas, quinta-feira, dia já 1º de agosto, 11 horas, noroeste do Maranhão, praticamente toda a parte sul do Segipe, litoral agreste, litoral nordeste da Bahia, litoral sul da Bahia, agreste, próxima à vitória da conquista, também um ponto mais isolado no nordeste baiano. 15 horas, ainda chove no litoral Segipano, litoral nordeste da Bahia, sul da Bahia, próxima à vitória da conquista e noroeste do Maranhão. 15 horas, quinta-feira, 1º de agosto, 16 horas, 17, 18, início da noite, volta a chover no litoral mais ao sul de Alagoas, litoral Segipano, no litoral nordeste da Bahia e extremo sul, às 18 horas da quinta-feira, 1º de agosto. 21 horas, nós temos o litoral extremo sul da Bahia, com chuvas melhores, região do Cacau, centro-sul da Bahia, com alguma chuva transitando, nordeste de Minas Gerais, litoral e agreste de Alagoas e Segipto. 9 da noite da quinta-feira, 1º de agosto, 10 horas da noite, ainda chove no litoral de Pernambuco, Alagoas e Segipto, extremo sul da Bahia, região centro-sul baiana, 11 horas, meia-noite. E aí, meia-noite, entre quinta e sexta-feira, previsão de ter alguma chuva no litoral sul de Alagoas, no litoral Segipano, região de Salvador, novamente, extremo sul da Bahia, região do Cacau, com chuvas. Por enquanto é isso, nós estamos no canal Chuvas do Nordeste, eu peço a vocês que deem o joinha, se inscreva, comente e compartilhe este vídeo. Tudo isso nos ajuda a mantermos este nosso trabalho de previsão do tempo. Então, na quinta-feira, 1º de agosto, melhorando bem no litoral leste e nordestino, sobretudo, Segipte e extremo sul da Bahia, noroeste do Maranhão. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro!